E essa vai para as amigas parceiras 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 Tem que beber juntas, juntas, tem que estar solteiras Amiga que amiga, parceira que parceira Tem que beber juntas E essa vai para as amigas parceiras Não é meu aniversário, mas todo dia comemoro Eu comemoro, eu comemoro E essa vai para as amigas parceiras E essa vai para as amigas parceiras E eu aqui bem solteira E parabéns pra mim, parabéns pra mim Tá todo mundo algemado Parabéns pra mim, parabéns pra mim Tá todo mundo namorando e eu aqui solteira Tá todo mundo algemado e eu aqui solteira E parabéns pra mim A todo mundo algemado e eu aqui solteira E parabéns pra mim, parabéns pra mim Tá todo mundo algemado e eu aqui solteira E parabéns pra mim, parabéns pra mim Tá todo mundo namorando e eu aqui sou pirim A bicha lhe deu, a bicha lhe deu e gostou A Paulinha deu, 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 deu A Paulinha deu e gostou A Eludinha deu, 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 deu A Eludinha deu e gostou Juliana deu, 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 juliana deu e gostou Dá uma tremidinha, 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 dá uma tremidinha pra valer Puxa, bebê Ô, forrózinho, ó Forrózinho, ó, até mais seu dia Só sentindo o cheiro da danada Arraixa, bebê Assim, ó Puxa, bebê A bicha me deu e gostou Juliana deu, teu, teu, teu Juliana deu e gostou A Paulinha deu, teu, teu, teu A Paulinha deu e gostou A Naninha deu, teu, teu A Naninha deu e gostou E tava tremidinha, e tava tremidinha E tava tremidinha, tremidinha E tava tremidinha, e tava tremidinha E tava tremidinha, e tava tremidinha E tava tremidinha, e tava tremidinha Pra valer essa, e tava tremidinha E tava tremidinha, e tava tremidinha E tava tremidinha, e tava tremidinha Pra valer Ô, pegada, show Puxa, bebê, puxa, bebê Eu quero ver na hora do sorteio Valendo cinco cerveja Se esse pessoal manda me dançar, por favor Mais uma beirinha, uma beirinha assim, ó Segura, segura aí E tava tremidinha pra valer essa E tava tremidinha Temidinha pra valer Puxa bebê Tá gostoso, tá ficando bom, tá ficando bom Eu vou fazer uma brincadeira diferente É aquela que a gente não pode tá agarrado E quebra, 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 e quebra, quebra E vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, quebra E vai quebrando, quebra, 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 quebra E vai quebrando, quebrou sozinho, vai quebrando, quebra E quebra, 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 quebra E vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, quebra E quebra, 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 quebra E vai quebrando, meu sozinho, vai quebrando, quebra Oh, pegada show Bora chegar pra cá que a festa é nossa Bora beber, que tu bem gosta Chama, bebê Isso é a grife do rock Estourado, estourado Eu vou fazer uma brincadeira diferente É aquela que a gente não pode tá agarrado E quebra, 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 quebra E vai fazendo quebra, quebra E vai fazendo quebra, quebra, cada mundo Eu vou fazer uma brincadeira diferente É aquela que a gente não pode tá agarrado E quebra, 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 quebra E vai fazendo quebra, quebra, quebra E vai quebrando, quebra, quebra E vai quebrando, quebra, 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 quebra E vai quebrando, gostosinho, vai quebrando, quebra E vai quebrando, quebra, 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 quebra E vai quebrando, e vai quebrando, e vai quebrando, quebra E vai quebrando, gostosinho, vai quebrando, quebra Arrocha, por favor Rapaz do interior Menino é mais animado que a gente adulta As gatinhas aqui só dançando assim As que é bichão pro rei Ainda tem muito tempo pra na frente, ele vai aproveitar Simbora, é a gripe do barra A terra fabricada, a terra mesmo Simbora, bebê Arrocha, vai Chora, bebê, gê, bichinho Olha a pegada, chora Quer mais uma, bebê? Tu tá vacilando, o cabra quer botar mais uma pra tu Tu fica vacilando Bora, simbora, bebê, gê, bichinho Gente, muito boa Quem for pra lá, vai curtir aquela festa gostosa Olha a safadeza Quem tiver aí fora, bora chegar pra cá Só quem paga é macho, mulher 0800 Vamos encher esse troço aqui de mulher que a macharada vem atrás Chama, bebê Na casa das meninas putaria na sala Na sala, na sala, na sala Pega o danadinho e frega na cara, na cara do papai Mas na casa das meninas putaria na sala, na sala, na sala Pega o danadinho e frega na cara, na cara do papai Aí eu fico doido e começo a tomar merda Eu e bebezinho arrudeado de mulher Tem hora que eu tô por baixo com quatro mulheres por cima O negócio bom é um chamego de menino Na casa das meninas putaria na sala, na sala, na sala Pega o danadinho e frega na cara, na cara do papai Bora, belezinha Só avisando pra mulherada aí Pra passar o negócio na cara do papai Só se tiver cheiroso, pai Chama, bebê Assim Se tiver cheiroso, se tiver cheiroso Vem pra cima do véio, bora assim, bora assim Na casa das meninas putaria na sala, na sala, na sala Pega o danadinho e frega na cara, na cara do papai Mas na casa das meninas putaria na sala, na sala, na sala Pega o danadinho e frega na cara, na cara do papai Aí eu fico doido e começo a tomar merda Eu e bebezinho arrudeado de mulher Tem hora que eu tô por baixo com quatro mulheres por cima O negócio bom é um chamego de menino Na casa das meninas putaria na sala, na sala, na sala Pega o danadinho e frega na cara, na cara do papai Puxa, bebê É pra enfragar o danadinho na cara, na cara do velhinho Só se tiver cheiroso, pai Chama, bebê, chama, bebê Assim Assim, papai Mais uma bebê pra nós Mas na casa das meninas putaria na sala, na sala, na sala, na sala Pega o danadinho e frega na cara, na cara do papai Na casa das meninas, putaria na sala, na sala, na sala Pega o danatinho, me frega na cara, na cara do papai Aí eu fico doido e começo a tomar merda Eu e a galera rodeado de mulher É hora que eu tô por baixo, com o papo mulher por cima Olha nosso bom, é um chamego de menino Na casa das meninas, putaria na sala, na sala, na sala Pega o danatinho, me frega na cara, na cara do papai Mas na casa das meninas, putaria na sala, na sala, na sala Pega o danatinho, me frega na cara, na cara do papai Bora bebezinho, meu bichinho Bora chegar pra cá, mulher, a 10,800 Só me frega uma charada Bora se for a bebê Bora bebê, bora bebê com a meborda Chama assim, ó A gripe do fará Cola chegou Bora dançar, bora dançar, bora dançar Bora dançar, bora dançar Toma as pernas Toma paqueta Toma paqueta Toma paqueta Toma paqueta Toma paqueta Que você vai melhorar Toma paqueta Toma paqueta Toma paqueta Toma paqueta Toma paqueta Que você vai melhorar O nome do patrocinador da cerveja Arruma, arruma pra nós Bora dançar gostoso Que o bicho vai pegar bem gostosinho Taca o dor de cabeça Taca o dor de barriga Taca o dor nas pernas Taca o dor na coluna Toma paqueta Toma paqueta Que você vai melhorar Toma paqueta Toma paqueta Que você vai melhorar Puxa bebê Mais o abelinho pro rai Tá ficando bom, tá ficando bom Começou as meninazinhas depois Quando os cabos tiver com a cachaça na cabeça Tá ficando gostoso Vai se embora assim Taca o dor de cabeça Taca o dor de barriga Taca o dor nas pernas Taca o dor na coluna Toma paqueta Toma paqueta Toma paqueta Que você vai melhorar Toma paqueta Toma paqueta Toma paqueta Toma paqueta Toma paqueta Toma paqueta Taca o dor na bebê É só saudade, lugar de brincar aqui na terra Mais uma Na balada tem de tudor Veja, veja no escuro Um gatinho promocente que me conquistou E chapinha no cabelo Todo mundo vai me olhar Estou apavorando tudo na balada Tudo pode acontecer Não tem que ter tempo e vem pra cá Vem curtir minha balada Que não tem hora pra acabar Se eu te vejo é boa Se eu te abraço é boa No balada é boa Se eu te vejo é boa Se eu te abraço é boa No balada é boa DJ, caudio mix Gravando tudo ao vivo Vamos para estourar com a bicha Isso é a gripe do forró Forrózão da Fênix Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Não tem que ter tempo e vem pra cá Vem curtir minha balada E não tem hora pra cá E não tem hora pra acabar Se eu te vejo é boa Se eu te abraço é boa No balada é boa Se eu te abraço é boa No balada é boa Chupa bebê Vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai 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 Bum Cai a madrugada É o momento mais difícil sem você Sei, fui a culpada Mas quem nunca errou que atire a primeira pedra Me dá mais uma chance Por isso eu choro e pago e peço pra você voltar Ai, tô com saudades Quero fazer aquele amor gostoso com você Me jogue na cama e me ama Me ama, me ama, me ama que eu ganho Me jogue na cama e me ama Me ama, me ama, me ama que eu ganho Ai, ai, ai Vai ter vez nas teclas, meu bichinho DJ Cláudio Mix E na percussão, Josué de Rugações O moral de Parmaíba Cai Cai a madrugada É o momento mais difícil sem você Eu sei, fui a culpada Mas quem nunca errou que atire a primeira pedra Me dá mais uma chance Me dá mais uma chance Por isso eu choro e pago e peço pra você voltar Ai, tô com saudades Quero fazer aquele amor gostoso com você Me joga na cama e me ama Me joga na cama e me ama Me ama, me ama, me ama que eu ganho Ai, ai, ai Vai, bebezinho, vai, bebezinho Eita, grife do forró Vamos aí, babiá, ui Puxa Bora chegar, bora beber, bora curtir Isso é a grife do forró Chama, bebê A rocha Bora, para o ir É que eu tenho biscoito E eu tenho a bolacha É que eu tenho biscoito E eu tenho a bolacha Quando tá namorando A gente se encaixa Quando tá se beijando A gente se encaixa Quando tá namorando A gente se encaixa Quando tá se beijando A gente se encaixa Vai, rala O biscoito na bolacha Vai, rala, rala O biscoito na bolacha Vai, rala, rala O biscoito na bolacha Vai, rala, rala O biscoito na bolacha Vai, rala Vai, rala Isso é a grife do forró Forrózão da Fênix Puxa, bebê A morada é sucesso A grife do forró A grife do forró É que eu tenho biscoito E eu tenho a bolacha É que eu tenho biscoito E eu tenho a bolacha Quando tá namorando A gente se encaixa Quando tá se beijando A gente se encaixa Quando tá namorando A gente se encaixa Quando tá se beijando A gente se encaixa O biscoito na bolacha O biscoito na bolacha Vai, rala, rala O biscoito na bolacha O biscoito na bolacha O biscoito na bolacha O biscoito na bolacha Na bolacha O biscoito na bolacha Vai, rala, rala A grife do forró Chama, chama DJ Claudio Mix estourado com o forrozão da Fênix Estourou, pai! Chama, 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 chama Foi no forró uma braga ou sabe nada Todo mundo cantando uma linda ali E o véi pegou uma novinha no canto Saiu cortando no salão no meio de E no estante se ouviu um cochichado Um agarrado, um velho e dizia assim Tu tá aqui, tu tá aqui, tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? 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 Puxa, lourinho na surfona! Arrocha, 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 arrocha Puxa, 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 puxa Fui no forró, uma brega um sataná Tá todo mundo cantando malê, malim E o ventre com uma novinha no canto Saiu cortando meu salão no miúdinho E de repente se ouviu cochichar Num agarrado o velho e disse assim Tu tá querendo, tá reto Tu tá gostando, tá reto Tu quer o véi, né? Tu vem com o véi, né? Pra safadinha, né? Tu quer o véi Porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu vem com o véi, né? Tu quer o véi, né? Tu vem com o véi Porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu vem com o véi, né? Tu é gostosinha, né? Tu quer o véi, porque sabe o que é que tem Puxa a lourinha, sua fona lá em cima Puxa assim, ó, assim, ó Fui no forró, uma baixa danada Tá todo mundo dançando uma demalinha E o velho pegou uma novinha no canto Saiu tocando no salão, me iludir E num instante se ouviu cochichando O agarrado, o velho e dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu quer um véi, né? Tu vem, tu vem, né? Da safadinha, né? Tu quer um véi Porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer um véi, né? Da safadinha, né? Tu quer um véi, tu vem, tu vem Porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer um véi, né? Tu é gostosinha, né? Essa quadinha do que é o velho, do que sabe o que é que tem Agora eu quero ver a sonfona, Lourinha, a sonfona Ô, sonfona, é show, pai É bom de merda, bichinho Assim, 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 ó Arraixa na sonfona, arraixa na sonfona Arraixa na sonfona, na sonfona, na sonfona Olha a pegada As na ovinha gosta Quando a banda toca o pocinho da maloca Quando a banda toca o pocinho da maloca As na ovinha gosta Quando a banda toca o pocinho da maloca Quando a banda toca o pocinho da maloca Bora bebês, bora paixão Chora, chora As novinhas gostam Quando a banda toca O facinho da maloca Quando a banda toca O facinho da maloca Se tu quer tomar Toma, toma, toma Se tu quer tomar Toma, gosta, zana Se tu quer tomar Toma, 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 se se perdoou mais Toma essa camada, chama o bebê Rocha Puxa, pai As novinhas gostam Quando a banda toca, o pocinho da maloca Quando a banda toca, o pocinho da maloca As novinhas gostam Quando a banda toca, o pocinho da maloca Quando a banda toca, o pocinho da maloca Se você quer tomar, toma gostosona Se você quer tomar, toma, toma, toma Se você quer tomar, toma gostosona Se você quer tomar, toma, toma, toma Se você quer tomar, toma gostosona Se você quer tomar, toma, toma, toma Se você quer tomar, toma gostosona Chama o bebê Bora chegar, bora beber, bora curtir Isso é forrozão da Fênix, a gripe do forró Ei, coisa boa Olha a pisadinha do Parauí A gripe do forró Chama o bebê, chama o bebê Vou chamar essa morena pra vir dançar no salão A bichinha é gostosona, requebrando de montão Curtindo minha pisadinha, não para não Vai morena, vai morena Vou chamar essa morena pra vir dançar no salão A morena é gostosona, requebrando de montão Curtindo minha pisadinha, não para não Vai bebê, assim, assim, ó Trame, 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 trame o bombuzão A morena é gostosinha, requebrando de montão Curtindo minha pisadinha, não para não Vai morena, vai morena, assim, ó Trame, 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 trame o bombuzão A morena é gostosona, requebrando de montão Curtindo minha pisadinha, não para não Vai moreninha, show Puxa, bebê É a gripe do forró Isso é a gripe do forró Forrazão da Fênix, prazer, tu não vim Vou chamar essa morena pra vir dançar no salão A morena é gostosona, requebrando de montão Curtindo minha pisadinha, não para não Vai morena, vai morena Vou chamar essa morena pra vir dançar no salão A morena é gostosona, requebrando de montão Curtindo minha pisadinha, não para não Vai moreninha, show Assim, ó Trame, 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 trame o bombuzão A morena é gostosona, requebrando de montão Curtindo minha pisadinha, não para não Vai morena, vai morena Treme, 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 treme o bombuzão A morena é gostosona, requebrando de montão Curtindo minha pisadinha, não para não Vai morena, segura, bebê Trame, 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 trame o bumbuzão A morena é goçazão, na reta é grande montão O cheio do minha pisadinha Não para não, vai morena, show Puxa, bebê Estourou, pai Isso é forrozão da fênix, a gripe do corró Direto de Pitomeira, municípios Portela Bora pra cima, bebê Puxa, bebê Olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Tá todo mundo dançando o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Tá todo mundo dançando o pinicado, véi Puxa, bebê DJ Arlindo Alves com o mais estourado DJ Claudio Mircos forró Dá fênix estourado com o mais aqui Bora, sim, bora Arrocha, bebê E o véi voltou e ninguém segura mais não E o véi voltou e ninguém segura mais não E o véi voltou e ninguém segura mais não E o velhinho tá invocado, tá dançando no salão assim, ó Olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Tá todo mundo dançando o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Tá todo mundo dançando o pinicado, véi Puxa, bebê Quero ver essa galera que vai jogar cerveja nos uís dessa galera aí Bora, bebê, comem gorda, meu bichinho Bora, simbora Bora chegar pra cá que a festa é nossa agora que tá ficando E o pinicado, pinicado, véi E o pinicado, pinicado é gostosinho E o pinicado, 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 véi E o pinicado, pinicado, véi E o pinicado, pinicado, pinicado é gostosinho E o pinicado, 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 é assim, ó Olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Tá todo mundo dançando o pinicado, velho Olha o pinicado, velho Olha o pinicado, velho Olha o pinicado, velho Tá todo mundo dançando que tá tocando o bebezinho Puxa, vai assim, tá bem gostosinho Arrocha, Josué É a divulação Olha a pegada, olha a pegada, olha a pegada, show Arrocha Minha banda estourou Tocando pisadinha e o velhinho tá estourado, dançando com a novinha Minha banda estourou Tocando pisadinha e o velhinho tá estourado, dançando com a novinha Quando ele chega é sucesso garantido e o velhinho pega a novinha e vai falando no ouvido Quando ele chega é sucesso garantido e o velhinho pega a novinha e vai falando no ouvido Tu quer dançar, lourinha? Eu quero sim Quer demorar, lourinha? Eu quero sim Quer tomar uma, lourinha? Eu quero sim Tu tá querendo é a chibata do velhinho Chibata do velhinho é a chibata do velhinho que a novinha Tá querendo é a chibata do velhinho A chibata do velhinho é a chibata do velhinho que a novinha Tá querendo é a chibata do velhinho Puxa, bebê Minha banda estourou Tocando pisadinha e o velho tá estourado, dançando com a novinha Minha banda estourou Tocando pisadinha e o velho tá estourado, dançando com a novinha Quando ele chega é sucesso garantido E o velho pega a novinha e vai falando no ouvido Quando ele chega é sucesso garantido O velho pega a novinha e vai falando no ouvido Não quer dançar a novinha? Eu quero sim Quer namorar a novinha? Eu quero sim Quer tomar uma novinha? Eu quero sim Não tá querendo é a chibata do velhinho Chibata do velhinho, é a chibata do velhinho Que a novinha tá querendo é a chibata do velhinho Chibata do velhinho, é a chibata do velhinho Que a novinha tá querendo é a chibata do velhinho Chibata do velhinho, é a chibata do velhinho Que a novinha tá querendo é a xipata do vei A xipata do vei Que a novinha tá querendo é a xipata do vei Eu vou sair pra rua com um litro de cachaça Eu vou encher a cara, eu não tô nem aí Eu vou sair pra rua com um litro de cachaça Eu vou encher a cara, eu não tô nem aí Eu fio aqui a meredal, não quero não Eu vou batatinha frita, também não Eu vou docinho de leite, tô enjoada Quer tomar uma cerveja bem gelada, quer minha bichinha, quer? Me dê, me dê, me dê papai Me dê, me dê papai Me dê, me dê papai Um copo de cachaça Me dê, me dê, me dê papai Me dê, me dê papai Me dê, me dê papai Um copo de cachaça Isso é a gripe do porro Eu vou sair pra rua com um litro de cachaça Eu vou encher a cara, eu não tô nem aí Eu vou sair pra rua com um litro de cachaça Eu vou encher a cara, eu não tô nem aí Meu filha quer merendal, não quero não Quer uma batatinha frita, também não Quer um docinho de leite, tô enjoada Quer tomar uma brama, mas é bem geladinha, quer minha bichinha? Me dê, me dê, me dê papai Me dê, me dê, me dê papai Me dê, me dê papai Um copo de cachaça Poxa bebê É bom demais, ô Basta pra lá, Rex E eu não sou rabo de vaca pra viver em cima Um periquito só Que come só uma comida logo em joa Já dizia minha avó A mulherada que se cuide, que cheguei Estou com tudo, tô virando aquele pau Eu vou pra cima e não vou vacilou E eu passo o rodo, eu tô na fita, eu tô legal Eu vou pra cima e não vou vacilou E eu passo o rodo, eu tô na fita, eu tô legal E eu não sou rabo de vaca pra viver em cima Do periquito só Que come só uma comida logo em joa E já dizia minha avó A mulherada que se cuide, que cheguei Estou com tudo, tô virando aquele pau Eu vou pra cima e não vou vacilou E eu passo o rodo, eu tô na fita, eu tô legal Eu vou pra cima e não vou vacilou E eu passo o rodo, eu tô na fita, eu tô legal Estão dizendo aí que o DJ Claudio Mix é rabo de vaca Josué é rabo de vaca Bebezinho, eu acho que o Bebezinho é rabo de vaca Logo em joa e não vou vacilou E eu passo o rodo, eu tô na fita, eu tô legal E eu não sou rabo de vaca pra viver em cima Do periquito só Que come só uma comida logo em joa Já dizia minha avó A mulherada que se cuide, que cheguei Estou com tudo, tô virando aquele pau Eu vou pra cima e não vou vacilou E eu passo o rodo, eu tô na fita, eu tô legal Eu vou pra cima e não vou vacilou E eu passo o rodo, eu tô na fita, eu tô legal E a mulher fica vigiando a gente Pensando que a gente é rabo de vaca Pra ficar só em cima do periquitinho só Vai pensando, vai pensando que nós é rabo de vaca Vai pensando Arrocha, bebê, bebê, bichinho Bora checar agora o bebê aqui comigo Arrocha Alô DJ Claudio Mix, você também é rabo de vaca, bebê Mais um, mais um Eita forrazão Se vocês não quiser dançar Eu vou dar a segunda opção pra vocês Toma cerveja todinha Pode ficar aí sem dançar, mas tomando a cerveja Tá bom demais Olha assim, olha assim, gostou Puxa, bebê Eu vou chamar ela pra vir Dança minha forró Eu quero dançar Aqui a gente não dança só Vou chamar essa lourinha pra vir dançar meu forró Aqui eu não quero dançar Não quero dançar só Vou chamar a moreninha pra vir dançar forró Aqui eu não quero Não quero dançar só Não quero dançar só Não quero dançar só Eu preciso da lourinha pra vir dançar meu forró Não quero dançar só, não quero dançar só Preciso de uma lourinha pra dançar meu forró Utilidade pública, a portaria tá liberada pra homem, mulher e menino É só chegar pra cá que agora tá liberada a portaria Bora chegar a dançar forró, puxa o bebê, puxa o bebê Gostoso assim comigo, assim, puxa Eu vou chamar essa morena pra vir dançar meu forró O forró tá bom demais, eu não quero dançar só Eu vou chamar essa lourinha pra vir dançar meu forró O forró tá bom demais, eu não quero dançar só Eu vou chamar essa morena pra vir dançar meu forró O forró tá bom demais, eu não quero dançar só Não danço só, não danço só Eu preciso da lourinha pra vir dançar meu forró Não danço só, não danço só Preciso de uma moreninha pra dançar meu forró Dança lourinha, dança morena Vem dançar o forró da cara do coração Dança lourinha, dança morena Preciso de uma lourinha pra vir dançar meu forró Não danço só, não danço só Preciso de uma morena pra dançar meu forró Não dança só, não dança só Preciso de uma lourinha pra vir dançar mesmo Puxa bebê, a portaria tá liberada, bora chegar pra cá Pode chegar e não fica aí fora pegando vento não Vem pra cá pra dentro, dança a farra, mas nós tomamos gelada Puxa bebê, ô, pega na chuva Arraja, arraja, arraja Puxa bebê, chama, 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 chama Ô, coisa boa Se tiver cerveja eu vou, se tiver cachaça eu vou Se tiver forró, eu vou, eu vou, eu vou Se tiver cerveja eu vou, se tiver cachaça eu vou Se tiver forró, eu também vou Se tiver mulher bonita é só me chamar que eu vou Se tiver mulher bonita é só me chamar que eu vou Se tiver maquejada eu também vou E se tiver muita gelada é bom que eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Se tiver cachaça eu vou Se tiver cerveja eu vou Se tiver mulher eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Se tiver vaquejada, eu também vou Arrocha, é só me chamar, é só me chamar É só me chamar que eu vou Arrocha, bebê Tá liberado, tá liberado, vamos chegar pra cá Eu não enxergo, não lembro a menina lá pra loura Lá atrás, a lourinha, ó Arrocha, bebê, arrocha, bebê Além de eu não enxergar, não sei nem Porra nenhuma, ó Assim Pega o pau, pega o pau, pega o pau, pega o pau, pega o pau Se tiver cerveja, eu vou Se tiver cachaça, eu vou Se tiver mulher bonita, eu também vou Se tiver cerveja, eu vou Se tiver cachaça, eu vou Se tiver mulher bonita, pode me chamar que eu vou Pra vaquejada, eu vou Se tiver gelada, eu vou Se tiver mulher bonita, eu também vou Se tiver gelada, eu vou Se tiver cachaça, eu vou Se tiver vaquejada, eu também vou Eu também vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, se tiver cerveja eu vou, se tiver cachaça eu vou, se tiver vaquejada eu também vou, se tiver mulher bonita eu vou, 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 cerveja gelada eu vou, cachaça eu também vou, vaquejada eu também vou, se tiver mulher bonita é lá que eu tô. Chama, bebê Oh, pegada, show Quebra-gosto todo assim com o velhinho Estourou, 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 estourou Eita, pessoal, filho da pô Rapaz, tem ninguém dançando Só eu vou ficar cansado de dançar nessa rocha Arrocha, senhor Vem eu sozinho com o velhinho Mais uma, mais uma, mais uma Nesse estilo, nesse estilo, nesse estilo Puxa, bebê, puxa, bebê É uma atrás da outra, sem tirar de dentro Quem nunca tá aqui, abra as pernas e corra Aqui a gente bota uma atrás da outra, sem tirar de dentro Se arrumando para o ir, se embora, bebê Hoje é dia de bebê e dançar forró Hoje é dia de bebê e dançar forró Você que não dança, fica aí só me olhando Fica no salão parado e não sabe o que quer Você que não dança, fica aí só me olhando Fica aí só bebendo e não sabe o que quer Vem pra cá dançar forró E vamos aproveitar que o forrózinho tá bom E a gente não vai parar Vem pra cá dançar forró Vamos aproveitar o forró Tá bom e a gente não vai parar Sou foneiro arretado Começou a rochar o nó Sou foneiro toca, 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 toca Sou foneiro toca, toca, toca o forró Sou foneiro toca, 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 toca o forró Quero ouvir a foneiro, bebê, bebê Chama, rapaz Ô pegada gostosa Chama, chama, chama Isso é bom demais Você que tá me olhando Você que tá me olhando e não quer dançar forró Vem pro meio do salão Vem curtir com nós assim Você que tá me olhando e não quer dançar forró Fica aí só me olhando Tem brega, dança forró E o forró vem pra pão Tá bom de se dançar Começou agora e a gente não vai parar O forró tá muito bom Tá bom de se dançar O forró começou agora e a gente não vai parar Sou foneiro começou a tocar o forró E a galera começou a dançar Eu sei que não vou dançar Sou foneiro começou a tocar o forró Quero ouvir a somfoneira Arraixa o forró 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 Oh, sou foneiro show, pai Cê faz a onda fênix a gripe do corró Vem gostando assim, anda Chama, bebê Mais um, mais um, só nesse estilo É um atrás da outra sem tirar de dentro Vem não aguentar que abra as pernas e corra Arraixa o forró Arraixa o forró Risado o chão, vai! Risado o chão, vai! O que que é isso? As novinhas no baile tendo em conflito É que tem ela, está rolando um atrito E com o rock tem mais talento, qual é que sabe mais? Vai começar o combate, se joga! Toma, toma, soca, soca, bate, bate com volta Soca, soca, toma, toma, bate, bate com volta Soca, soca, toma, toma, bate, bate com volta Soca, soca, toma, toma, bate, bate Se pode sair do chão, tchau, tchau, tchau O que que é isso? As noves, o baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito E com o rock tem mais talento, qual é que sabe mais? Se joga! Vai começar o combate Se bora! O soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Vai começar o combate O soca, soca O soca, soca, toma, toma, bate, bate com volta Soca, soca, toma, toma, bate, bate com o rosto Soca, soca, toma, toma, bate, bate com o rosto Vai, Josué de Vogações Arrocha, bebê, bebê, bichinho, ô coisa boa Espinhaço do véi, quebrou, espinhaço do véi Quebrou, espinhaço do véi, quebrou Olha o velhinho no meio do salão, uma novinha descendo até o chão Uma tragédia vai acontecer, espinhaço do véi, como o sonho descer Olha o velhinho no meio do salão, uma novinha descendo até o chão E uma tragédia vai acontecer, espinhaço do véi, como o sonho descer Espinhaço do véi, quebrou, espinhaço do véi, quebrou Espinhaço do véi, quebrou, espinhaço do véi, quebrou Olha lá, cima, meu bem Isso é forrozão da Fênix, a pisadinha show Quero ver essa galera massa dançar forró com nós até umas horas Espinhaço do véi, quebrou, espinhaço do véi, quebrou Espinhaço do véi, quebrou, espinhaço do véi, quebrou Olha o velhinho no meio do salão, uma novinha descendo até o chão E uma tragédia vai acontecer, espinhaço do véi, começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão, uma novinha descendo até o chão E uma tragédia vai acontecer, espinhaço do véi, começou a endurecer Espinhaço do véi, quebrou, espinhaço do véi, quebrou E um velhinho no meio do salão, e um velhinho no meio do salão Spiritu o véi, quebrou, espinhaço do véi E um velhinho no meio do salão, uma novinha descendo até o chão Espinhaço do véio Espinhaço do véio Espinhaço do véio Espinhaço do véio Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão E uma tragédia vai acontecer Espinhaço do véio começou a endurecer Espinhaço do véio começou a endurecer Moraes Tá só começando Bora Maria, bora Maria, bora Maria Bora entrar no carro que hoje ó Só pra o faria, chama chama bebê Hoje tem farra, vou encher a cara hoje, vamos embora Hoje tem farra e eu vou beber Eu vou levar Maria, eu não quero nem saber Bora Maria, bora Maria Entra no carro, hoje tem putaria Bora Maria, bora Maria Entra no carro, hoje tem putaria Mulher experiente, ela chama na atenção Contra ela pelo piúme, ela quica no chão Marinha experiente, ela chama na atenção Contra ela pelo piúme, ela quica no chão Quica no chão, quica no chão Quica no chão, com o copo na mão Ela quica no chão, quica no chão, com o copo na mão Ela quica no chão, quica no chão, quica no chão, com o copo na mão Puxa bebê Bora chegar pra cá que a festa nossa Passou a conversão do pai E tá ficando bom, tá ficando gostosinho Quero ver essa galera massa Bora dançar com o forrasão da Fênix a gripe Hoje tem farra e eu vou beber Eu vou levar Maria, eu não quero nem saber Hoje tem farra e eu vou beber Eu vou levar Maria, eu não quero nem saber Maria experiente, ela chama na atenção Quando ela pelo piúme, ela quica no chão Maria experiente, ela chama na atenção Quando ela pelo piúme, ela quica no chão Quica no chão, quica no chão, quica no chão Com o copo na mão Ela quica no chão, quica no chão, quica no chão com o copo na mão Bora beber, bora chegar, bora beber, bora curtir Agora que tá ficando gostoso, bora beber e comer igual Ô negada parada, viu rapaz? Eita bebezinho, acho que se eu soubesse vai ter trazido uma quarta de fumo Pra nós fazer a cabeça dessa malotada por lá que na nossa frente fazendo poeira E a galera só chamando com os vozes assim, ó Meio gostoso assim, ó Bora pra cima, bora, bora, bora Bora beber que comer igual Valeu, isso é forrozão da Fênix Se bora, lombar vai A bife do forró Didi, prepara o som que o show vai começar Eu quero ver a galera, toda geral dançar Solta a batida do beat, esse é o hit do verão Eu quero ver as alvinhas dançando no paredão Eu quero ver as alvinhas dançando no paredão Se bora, 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 se DJ prepara o som, que o show vai começar Eu quero ver a galera, toda geral dança Som da batida do beat, esse é o hit do verão Eu quero ver as novinhas dançando no paredão Eu quero ver as novinhas dançando no paredão Se bora, se bora, se bora Dando bundada, bundada no chão Rebola o rapidão Rebola o praquem barra, se bora, se bora Vem pra cá minha loura, vem pra cá minha loura Se eu te burro lá no meu capô, você vai ficar Sol do rala e rola E não é, é Coisa minha marca Oh, oh, oh O seu coração E quando lembrar Vai me procurar Louca bruxa, nego Diga o que sente Essa noite vai Brincar em nossas mentes Se eu te burro lá no meu capô, você vai ficar é louca Louca de prazer Louca bruxa, vem pra cá minha loura E não é, é Se eu te pegar na minha cama, eu vou te arrepiar Vambora se pegar Que fogo no nevo Também não rei Vambora, vambora, vambora Vambora se pegar Vambora, vambora, vambora 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 E quando lembrar Vai me procurar Louca bruxa, nego Diga o que sente Essa noite vai Brincar em nossas mentes Vambora 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 Se eu te jogar lá no meio pra fogo, meu Deus vai ficar louca Louca de prazer O cara vai comer Vambora Se eu te pegar na minha cama, eu vou te arrepiar Vambora Vambora Que fogo não levo, também não levo Vambora, vambora, vambora Vambora se pega Vambora, vambora, vambora Vambora se alisar Vambora, vambora, vambora Vambora pra você beber Sol no rala e rola Chama, bebê Tudo de meu marcar Pega, baixou Puxa, bebê, puxa, bebê Vai me procurar Diga o que sente Só mais uma vez vai Brincar em nossas mentes Se eu te bugar lá no meu papo Você vai ficar louca Louca de prazer O couro vai comer Se eu te pegar, menina, comer Eu vou te arrepiar Vambora se pega Que fogo não levo, também não levo Vambora, vambora, vambora Vambora se pega Vambora, vambora, vambora Vambora se alisar Vambora, vambora, vambora Vambora fazer Sol no rai rola E não é Tudo de meu marcar O pé que abaixou No seu coração No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Volta, brincha, nego Diga o que sente Nessa noite vai Ficar em nossas mentes Ai, bebezinho Ai, bebezinho Puxa, minha loura Puxa, minha loura Puxa, gostoso, minha loura Puxa, gostoso Puxa, gostoso Chama com força Meu garoto Tá show, tá show Tá show, tá show Mais uma vezinha, vai Chama, chama Mas eu fui pra balada Com meu parceiro lourinho Passou uma gatinha Ela piscou pra mim O lourinho me perguntou E aí, tu tem coragem? Olhei pro lourinho E falei assim Mas eu fui pra balada Com meu parceiro lourinho Passou uma gatinha Ela piscou pra mim O lourinho me perguntou E aí, tu tem coragem? Olhei pro lourinho E falei assim Mamãe, que é mamãe? Eu abro com os peitos Imagina uma lourinha Gostazinha desse jeito Mamãe, que é mamãe? Eu abro com os peitos Imagina uma lourinha Gostazinha desse jeito Puxa, gostoso Vou, meu garoto E aí, meu bichinho Assim, ó Oh, solta minha retada Isso é agrícola Chama, chama, chama Olha a pegada Olha a pegada Mas eu fui pra balada Com meu parceiro lourinho O bebezinho Passou uma gatinha Ela piscou pra mim O bebezinho Me perguntou E aí, tu tem coragem? Olhei pro bebezinho E falei assim Mas eu fui pra balada Com meu parceiro lourinho Passou uma gatinha Ela piscou pra mim O bebezinho Me perguntou E aí, tu tem coragem? Olhei pro bebezinho E falei assim Mamãe, que é mamãe? Eu abro com os peitos Imagina uma morena Safadinha desse jeito Mamãe, que é mamãe? Eu abro com os peitos E eu achei a magatinha Gostazinha desse jeito Mamãe, que é mamãe? Eu mamei todos os peitos Imagina uma gatinha safadinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei todos os peitos Imagina uma morena gostazinha desse jeito Bota na sofama, pai Bota assim, bora, 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 bora Chama o bebê Assim, assim Olha a pecado, olha a pecado, olha a pecado, show Mais um, mais um, mais um Olha o show, olha o show, olha o show, olha o show Bora, 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 bora Chama o bebê Vem pra casa Bota o jadinho, bora pro show de forró O chão vai tremer, o chão vai no peito Manaco do forró, dizem pra casa Bota o jadinho, bora pro show de forró O chão vai tremer, hoje tenta beber Com a táca do forró, dizem pra casa É só quem está falando e divulgaram de mentira Meu bebêzinho já chegou e a galera começou Agora o fio, eu vou, eu vou O chão tá montando, pode ver, mas eu não quero Hoje eu não fico só Eu vou cair de dentro, só o meu forró Eu vou cair de dentro, só o meu forró Eu vou cair de dentro, só o meu forró Se ver que me agrada Eu vou tachar daí, bora pro show de forró O chão vai tremer, hoje tenta beber Com a táca do forró Chão, bebe, bebe, bichinho Alepizeiro, alepizeiro, alepizeiro Alepizeiro, alepizeiro Alepizeiro, alepizeiro Chão, bebe, chão, bebe, chão, bebe Rocha, 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 rocha Ô pegada, show Vem, negra, rapaz Não botou jantadinho, bora pro show de forró O chão vai tremer, hoje tenta beber Com a táca do forró Se ver que me agrada Não botou jantadinho, bora pro show de forró O chão vai tremer, hoje tenta beber Com a táca do forró O chão vai tremer, hoje tenta beber A gente divulgar o dia inteiro E o bebezinho já chegou E a galera começou Tá confirmado, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Se ser batado, hoje tenta beber Se ser batado, hoje eu não fico só Eu vou cair de dentro Pensar o meu forró Eu vou chegar em arrochar O amor Dizem que agrada O chão vai tremer, o chão vai tremer Vou treinar no beco, no neto do forró Fale-se, feio de grama O chão vai tremer, vou treinar no beco, no neto do forró Hoje eu goto em fezeiro, vou treinar no beco, no neto do forró A grife do forró, a grife do forró, tá cheio que eu vou e vou Tá grife do forró Oh, peca da chôpa O chão vai tremer, o chão vai tremer Puxa bebê Racha bebê Bora dançar forró, bora beber, comer e gorda Oh, tá razão gostoso Isso é forrazão da Fênix Ape Racha bebê Racha bebê Racha bebê Bora dançar forró, bora dançar forró Toquei que foge de mim, no começo não era assim O nosso lance acabou, não me deixe cantar Por favor, disse de que eu vou te deixar Toda vez que eu te quero, minha obrigatinha implora Não suporto leve de amor, não me deixe carente Por favor, se não eu vou embora Não volto mais Não volto mais Eu não volto mais Não volto mais Não volto mais Eu não volto mais Não volto mais Se eu voo embora Mas eu não volto mais Se eu for embora, eu não volto nunca mais Mais tarde nós tamo lá, no Nandesbala, no Camadeira Fazendo o bairro lá em municípios do Hortel Bora sim, bora lá no Nandesbala, bora puxar, bora puxar Bora bebezinho assim Por que que foge de mim? No começo não era assim O nosso loucinho é muito amor, ainda tem pra não acabar Não me deixe carente, por favor, senão eu vou embora Não volto mais, não volto mais Eu não volto mais Se eu for embora, se eu for embora Eu não volto mais Dia 12 de junho, tem corrozão da febre aqui de novo Pra galera massa, dança, corroca, morre até umas horas Arrocha, bebê Meu bichinho, nós não merecemos, nós não merecemos por mim assim Por que que foge de mim? No começo não era assim O nosso loucinho é muito amor, ainda tem pra não acabar Não me deixe carente, por favor, senão eu vou embora Não volto mais Não volto mais Eu não volto mais A rocha do piseiro Ela não tem horário de chegar nessa balada Sempre sozinha, nunca acompanhada Ela vem chegando, vem chamando a atenção Chamou ela pra dançar Ela diz que não Vou pra balada, quero me divertir Vou dançar, dançar Vou dançar, dançar Vou na balada, quero me divertir Vou dançar, dançar Vou dançar, dançar De novo Jéssica De novo Chama bebê Ela tem horário de chegar nessa balada Sempre sozinha Nunca acompanhada Chama vem chegando Vem chamando atenção Chamou ela pra dançar Ela disse que não Vou pra balada, quero me divertir Vou dançar, dançar Vou dançar, dançar Vou na balada, quero me divertir Vou dançar, dançar Vou dançar, dançar Puxa bebê Vai meu bicho Magrifico o forró Alô DJ Claudinico estourado Olha se bora Paredão papai chegou Flanque sonro mais Estourado Ambora Dos Música 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 Música